Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos ver uma receita de chocolate quente, cremoso, delicioso. Quem aí não ama chocolate? Eu adoro, gente! E naqueles diazinhos de free que a gente está assistindo a nossa série preferida, nada melhor do que um chocolate para acompanhar, né? Então, vem comigo! São poucos os ingredientes que a gente sempre tem em casa. 600 ml de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó sem açúcar, 2 colheres de sopa de maisena, 1 colher de sopa de açúcar, algumas gotinhas de essência de baunilha. Vamos misturar todos os ingredientes em uma leiteira ou uma panela e levar ao fogo médio até ficar cremoso. E agora nós vamos colocar um chantilly cremoso no chocolate. Para o chantilly eu vou usar esse em spray pronto, mas você também pode encontrar em caixinha ou fazer com creme de leite e açúcar. Essa quantidade rende em média 4 canecas de chocolate quente. Finalizamos com o nosso chantilly e uns confeitos. Tudo de bom, não é mesmo? Se você gostou, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!